A CIDADE NO BRANCO A CIDADE NO BRANCO É ALSO 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 AQUI O COUADO AQUI 就Vocie leave the water Where is the water in here? That's my son I'll watch some candy Where is it now? This is a very ancient tree This is an ancient tree I've seen some Britishґs I'm so proud of theopath E aí, olha! E aí, olha! Aí, olha! Olha, olha! Viste como é que eu fiz agora? É a minha vida? É a minha vida? Eu não sei! Não sei! É a minha vida! É a minha vida! É a minha vida! Olha, olha! Essa...